Atenção eleitores de Virgolândia. Você que atuou como mesário nas últimas eleições, favor atualizar até o dia 14 de agosto os seus dados junto ao cartório eleitoral. A convocação este ano será feita através de e-mail ou telefone. O contato com o cartório eleitoral poderá ser feito de segunda a sexta-feira das 12 às 18 horas somente por telefone 33 3431 1554 ou então por e-mail.